Todo meu ser, agradeço meu Senhor, agradeço meu Senhor, agradeço meu Senhor, agradeço Todo meu ser, agradeço meu Senhor, 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 agradeço meu Senhor Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Por todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar e salvar Você morrindo em meu lugar Te agradeço, meu Senhor 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 E salva, por ser bonito, em meu lugar te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço.